Fala pessoal, beleza? Eu sou o Enzo. E eu sou a Valentina. O Japão é o segundo maior país tecnologicamente avançado do mundo. O primeiro é a Finlândia. E o terceiro é os Estados Unidos. Embora o Japão seja um país pequeno, com cerca de 1,7% da população mundial, o Japão conseguiu se tornar líder nas áreas de tecnologia, medicina, ciência e entretenimento. Afinal, te garanto que pelo menos uma vez na vida, você já deve ter ouvido falar de Naruto, Dragon Ball, One Piece, Cavaleiros do Zodíaco, Pokémon, entre muitos outros. Existem várias explicações para este desenvolvimento, mas muito desse sucesso pode ser atribuído à criatividade da sua população. Então presta atenção no vídeo de hoje que vamos te mostrar as 8 invenções mais loucas feitas pelos japoneses nos últimos anos. O governo japonês investe mais de 3,5% de seu PIB em educação. E o povo japonês parece que investe todo o seu tempo em maluquice. Todo esse foco na educação se reflete no mundo profissional, onde designers japoneses, novos engenheiros e cientistas criam novas ideias e são baseadas em dados matemáticos. Mas o povo inventa cada coisa que faz a gente dar muita risada. Como você vai ver agora, as 8 invenções mais bizarras que foram inventadas no Japão. Número 8 – Óculos de colírio Esse óculos em formato de funil serve para ajudar a pingar colírio nos olhos e foi inventado em 1991 e seu preço varia entre 75 e 100 reais. A ideia foi baseada no problema que muita gente tem para usar colírio. Seja pelo medo de colocar algo nos olhos, ou pela sensação ruim, muita gente simplesmente não consegue. Mas esses óculos para colírio estão aqui para solucionar esse problema. Eles possuem um funil, que se equilibra em cada uma das lentes. O funcionamento é bem simples, você coloca os óculos e inclina, a cabeça deixando o funil para cima. Depois basta pingar quantas gotas de colírio forem necessárias deixando o olho aberto, e o colírio vai para o seu olho sem problemas. Esses óculos são feitos pela Topcom, localizados em Tóquio, no Japão. De acordo com a Agência de Patentes dos Estados Unidos, esta invenção está registrada desde 1991. Número 7 – Máscaras de gato personalizadas A ideia é simples. Uma máscara especial que se parece com seu gato, a máscara foi inventada em 2020 e tem preço médio de 10 mil reais. A maioria dos donos são apaixonados pelos seus felinos e falam com seus bichanos como se eles estivessem entendendo. Então para aproximar essa conexão dono versus bichano, algumas pessoas vão além. E foi aí que a oficina de modelagem 91 entrou na parada, criando máscaras 3D, super realistas, que foram feitas para seus donos ficarem iguais aos seus felinos. Mas não se engane, esse não é um hobby barato. O processo funciona assim. Você envia uma foto do seu animal para a empresa, paga uma quantia de 10 mil reais adiantado e eles fazem uma máscara super realista do seu gato para você, que será entregue na porta da sua casa. E por mais incrível que pareça, existe gente por aí disposto a pagar esse valor para ficar parecido com seu gato Floquim. Atualmente a empresa tem fila de espera de 6 meses em sua produção. Pessoal, se estiverem gostando do vídeo, não esquece de deixar aquele like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho. E desde já, muito obrigado! Número 6. Engrossador de lábios. Esse engrossador de lábios é um dispositivo para dar mais volume aos lábios. O inventor dessa ideia é desconhecido, mas o produto já se popularizou no país asiático e tem preço médio de 15 reais. O preenchimento labial se popularizou nos últimos anos, em parte graças às famosas atrizes de Hollywood e às blogueirinhas do Instagram e TikTok. Como muitas mulheres querem ter os lábios grossos mas têm medo de cirurgia, esta solução foi inventada. A ideia funciona assim, basta colocar o anel de silicone na boca, e esse anel vai esticando os lábios, você deve ficar com o anel na boca por 15 minutos por dia. Quando você retira o anel após o tempo especificado, seus lábios vão estar mais esticados, e quando voltam à posição normal, irão ocupar mais espaço deixando a impressão de estarem maiores. É um produto que pode tirar boas risadas dos seus amigos, mas seus usuários garantem que funciona. Número 5. Guarda-chuva voador. Essa é uma ideia que particularmente achei ótima. Um guarda-chuva que não precisa ser segurado. Foi inventado em 2018 e seu preço médio é desconhecido. Mas diz aí para nós, quanto você acha que vale um guarda-chuva desses? Em 2018, a empresa Zay Power Service divulgou a sua ideia, um guarda-chuva voador. Como você pode imaginar, se trata de um drone guarda-chuva, que voa sobre seu dono. No lugar de segurar um guarda-chuva com uma mão e equilibrar as sacolas na outra, a empresa quer dar maior liberdade para seus consumidores com este produto. Porém no momento, a lei do Japão proíbe drones que voam a menos de 30 metros das pessoas, então até a legislação mudar, este produto não deve aparecer nas ruas ou prateleiras do país. Número 4. Almofada de colo. A ideia é simples, uma almofada no formato de um colo feminino. Inventada em meados de 2000 e tem seu preço médio entre 425 e 500 reais. Em meados dos anos 2000, a almofada de colo japonesa era, e ainda é, um dos maiores exemplos de invenções japonesas estranhas. Chamada de Zamakura Lap Pilo, esta almofada tem o formato de pernas femininas. Ela é produzida pela Trani Corporation. A almofada Zamakura foi lançada no meio de 2000 e de acordo com a Trani Corporation, a sua ideia era resolve o problema de solidão. A Trani a chama de acessório de cura para o lar. Algumas pessoas chamam a ideia de almofada namorada, e segundo o jornal, o Los Angeles Weekly a ideia é, tão ruim, mas, tão ruim, que, dá a vontade de ter uma em casa. Número 3. Banho de miojo. Entrar em uma banheira de Nutella já foi feito aqui no Brasil, mas se banhar em um barril de miojo sabor porco eu acho que não. A ideia foi inventada em 2015 e o preço para tomar banho de miojo custa 150 reais a hora por pessoa. O miojo é uma ótima opção quando você tem pouco dinheiro e quer comer macarrão, mas no Japão, eles também servem para outra coisa. Existem casas de banho centenárias no país, e uma delas, a Kona e o Nessun Spa Resortes, eles surpreenderam trazendo essa invenção e quebraram a tradição do local dando seu próprio toque de bizarrice. Em vez de sabão e água, você pode se banhar em um barril de miojo nos sabores, porco assado, sopa de tartaruga, sabor ratatouille ou wasabi com maionese. A casa de banho declara que o caldo do miojo possui colágeno, que ajuda a manter a pele bonita. Se banhos de miojo não te apetecem muito, não se preocupe. O concorrente de o Nessun Spa tem banhos de chá verde, sake e até de café. Fica a sua escolha. Número 2 – Banheiros públicos transparentes. Os banheiros públicos com paredes transparentes foram inventados em 2020 e são grátis para usar. Tóquio é a cidade mais interessante para se visitar no Japão. E uma das suas maiores curiosidades agora são os banheiros transparentes. Os banheiros possuem paredes transparentes enquanto não estão ocupados. Após fechar e trancar a porta, eles se tornam opacos, para ninguém enxergar lá dentro. Como foi dito em entrevista ao jornal The New York Times, o designer Shigeru Ban inventou desses banheiros incomuns. Segundo ele, as autoridades não podem proibir o banheiro transparente por duas razões principais. Primeiro, paredes transparentes permitem que você veja o quão limpo está o banheiro antes de entrar. E segundo, as paredes transparentes são projetadas você ver se já tem alguém usando o banheiro. Pensando assim, até que faz sentido mas você, teria coragem de usar? Número 1 – Óculos protetores para cebola. Esses óculos com ventiladores foram inventados para expelir partículas de cebola que nos fazem chorar. Esse dispositivo foi inventado em 2016. Porém ainda não está à venda. Inventados pelo mestre Shindogu Kenji Kawakami, os óculos protetores para cortar cebola não são inúteis. Muito pelo contrário. Estes possuem ventiladores de acoplamento que assopram o vapor da cebola para longe dos nossos olhos evitando que nos faça chorar. Apesar de parecerem engraçados, os óculos realmente funcionam. Quando cortamos a cebola ela libera uma substância química que irrita nossos olhos. Esta substância química é um estimulante às glândulas lacrimais, o que torna a tarefa de cortar cebolas não muito atraente. Os ventiladores nos óculos são para evitar que o vapor dessa substância chegue aos olhos e nos faça chorar. Pessoal essa foi nossa lista de hoje de invenções japonesas engraçadas. Diz aí o que achou da nossa lista se esquecemos de alguma coisa. Ficamos por aqui um forte abraço e até a próxima.